Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus, e este vídeo eu venho a fazer a pedido de um paciente meu. Ele disse assim pra mim, doutor Fernando, eu procurei em todo YouTube, segundo ele, eu não fiz essa pesquisa, e não encontrei nenhum vídeo explicando sobre as cirurgias do reto e do ânus, os cuidados pós-operatórios, alguns detalhes, né? O título está como cirurgias de hemorróida, ou cirurgias de fissura e os cuidados após, mas serve também para cirurgias de fístulas, cirurgias de correção de incontinência fecal, cirurgias para retocele, cirurgias de ressecção de alguma lesão, alguma tumoração, algum pólipo da região do reto e do ânus, enfim, para todas as cirurgias da região do reto e do ânus, a imensa maioria dessas cirurgias mais comuns, que nós coloproctologistas fazemos quase todos os dias, eu venho fazer esse vídeo, e o vídeo é sobre quais são as orientações, quais são os cuidados que você tem que ter após realizar uma cirurgia destas, correto? Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, primeira dica, Mantenha as fezes macias, nem que seja necessário fazer uso de um laxante, se o seu médico não lhe der, peça para ele. Existem inúmeros tipos de medicamentos fracos, tipo tamarine, tipo naturete, tipo leite de magnésia, tipo moving lax, até laxativos, tipo rapilaques, um duco lax, para pessoas que são um pouco mais constipadas, mais severas, mas você tem que manter as suas fezes macias, tanto para lhe doer menos quando for defecar, como para evitar que as fezes duras fiquem passando, batendo e machucando no local da ferida operatória, do sítio operatório que é feito tanto dentro do reto, como na região externa da região anal. Não tem que estar com diarreia, nem com fezes duras, os extremos é ruim, tem que manter as fezes pastosas, você tem que descobrir uma dose média para as fezes, para o cocô estar passoso. Não esqueça que diarreia, como muitas pessoas que se operam querem estar com diarreia, diarreia geralmente pH da diarreia é baixo, é ácido e isso pode inibir a cicatrização. Eu só quero dar um detalhe aqui, que isso aqui eu vejo muito, às vezes prescrito, eu não gosto que utilize lubrificantes que sejam oleosos no pós-operatório. Ah, se você usar uma, duas, três doses, tudo bem, mas usar muito seguido, por exemplo, óleo mineral, né? E a própria lactulona, cuida para não usar demais, nem que tenha que substituir por outro, como eles são oleosos, existe uma entidade chamada oleoma, que é que o óleo resíduo desse lubrificantezinho pode ser grudar no leito da ferida operatória e inibir a cicatrização. Então cuidado com esses lubrificantes, mas esse detalhe de manter as fezes pastosas é fundamental. Segundo detalhe, qualquer tipo de cirurgia orificial do reto do ânus que você fizer, tem muitos médicos que não estão pedindo hoje em dia, mas tem que ser feito banho de assento. A pessoa que faz banho de assento uma vez vai dizer que alívio, como é bom para a dor, para relaxamento da musculatura do esfíncter, que é o banho de assento com água morna para quente, tem que ser mais para quente do que para morna. Tem um vídeo aqui no YouTube, que quem não viu, diz banho de assento, aprenda como você faz e coloca o planeta intestino, o doutor Fernando Lemos, que eu faço um vídeo só explicando sobre o banho de assento, que serve para muitas coisas, qualquer tipo de dor na região do reto do ânus e para a pós-operatória é fundamental você fazer no mínimo três banhos de assento por dia e eu oriento para os meus pacientes que eu opero no mínimo um mês de banho de assento. Os primeiros 15 dias, três, e os últimos 15 dias, dois. Esta é a minha orientação. Terceira coisa, fale com seu médico para deixar uma boa analgesia, remédios para as dores. Cirurgias na região do reto do ânus dói. O reto do ânus são locais que são muito enervados, é muito contaminado, é muita quantidade de bactéria por milímetro cúbico, então são cirurgias que são dolorosas. Tanto que eu nunca dou alta no mesmo dia para os meus pacientes. Eu sei que tem muitos colegas que dão alta, fazem a cirurgia, espera passar a quenestesia e a sedação e mantam alta em quatro a seis horas. Meus pacientes ficam de 24 a 48 horas internados por causa da dor. E isso é uma coisa que chama muita gente para acabar se operando conosco, é justamente por isso. Além de eu deixar internado por causa da dor, eu faço uma grande analgesia no pós-operatório. Meus pacientes saem com anti-inflamatório, saem com um analgésico associado, tipo uma dipirona, e fica remédios para a dor ser necessário. Eu começo com um remédio, geralmente um lisador, depois um ibuprofeno, depois algum remédio à base de opioide, tipo um Tilex, um Codex, um Paco, um Algicode, que são tudo mais ou menos a mesma coisa, mas são medicamentos à base de codeína, que é um analgésico um pouco mais forte. Banho de acento para todo mundo. Peça para manter um analgésico bom para o seu médico no pós-operatório. Você não tem que ficar usando todos os analgésicos juntos. Começa que nem eu digo para os meus pacientes. Tu vai utilizar um, se em 45 minutos a uma hora não passou, você utiliza outro. Em 45 minutos a uma hora não passou, outro. Porque esses remédios com efeitos vão se somando. Você nunca começa com o remédio mais forte. Começa com o remédio leve, para dor média, para dor forte. Isso é um esquema muito interessante para a parte da dor pós-operatória. Alimentação pós-operatória. Eu fiz cirurgia demorróida, defissura, defístula. Posso comer de tudo? Eu sugiro que você pode comer de tudo, porém evitar algumas coisas. Cuidado com alimentos muito condimentados, muito arisco, muito sazon, que são os temperos prontos. Muita pimenta, muito pimentão, muito salame, muita linguiça. Eu sugiro para os meus pacientes cuidar um pouquinho. Grãos de sementes, tipo pipoca, amendoim, né? Essas coisas aí, milho verde. Dá uma cuidado. Isso aí geralmente pode dar um pouco de desconforto quando você for defecar. E cuidado com bebida de álcool. Independente se for cerveja ou destilados, vinho, uísque, caipirinha, cachaça. Não é interessante os primeiros 30 dias de pós-operatório. Quanto tempo eu tenho que ficar de repouso pós a cirurgia de reto de anos? Eu acho interessante o meu pensamento com meus pacientes. Eu mantenho durante 14 dias, duas semanas, todo mundo. E se você puder pegar um atestado e ficar durante um mês, este é o perfeito ideal para todo mundo. 15 dias, cuidado para não dirigir, tá? Se você for obrigado a fazer alguma viagem a cada 35, 40 minutos ou até uma hora de viagem, tem que parar e caminhar durante 30 minutos, tá? Outro detalhe, não fique muito tempo sentado no pós-operatório, tá? Ah, mas não posso ficar... Pode, mas mude de posição. Ficou 30 minutinhos sentado, levante, caminhe um pouco. Ficou muito tempo deitado, troque de posição. Não fique muito tempo na mesma posição. Outra coisa interessante para pós-operatório, sangramento, que é uma grande dúvida. É normal sangrar no pós-operatório, doutor Fernando? Operei hemorroida, operei fissura, operei físcula, tirei um pólipo gigante do reto. Fiz uma anoplastia, que é uma plástica de reto. Fiz uma correção na incontinência fecal. Normal. Não se angustie que até 30 dias é normal ter um sangramento quando você for defecar. Um sangramento vermelhozinho vivo. Qual o sangramento que você tem que chamar atenção e se preocupar e avisar o seu médico, ou acertar o seu médico por telefone. Se você estiver sangrando sem relação com a defecação. Eu explico com linguagem mais clara. Você está caminhando e está escorrendo sangue. Ou você está com um absorvente. Eu gosto muito de deixar com meus pacientes no pós-operatório, deixar um absorventezinho ali. Não deixe o curativo abafado e apertado para ninguém. É apenas um absorvente. Sangrou o curativo em grande quantidade. Sem você defecar. Avise o seu especialista. Não se assuste, mas avise o seu especialista. Mas a principal preocupação é se você estiver caminhando, deambulando ou sentado e estiver escorrendo sangue. Aí tem que avisar. Dois tópicos muito importantes. A partir do sétimo ou oitavo dia, vai começar a sair uma secreção amarela. Um muco espesso amarelo. Que parece um pus pela região do ânus. E do reto. Muitos ligam para médicos que não me explicam. Doutor, estou com infecção. Está saindo um pus pelo ânus do meu reto. Não é pus, meu amigo. Os meus pacientes todos, eu tenho um cuidado todo especial que os meus pacientes que se operam comigo saem com um mínimo três folhas. Explicado por uma pessoa capacitada sobre os cuidados pós-operatórios. Por isso que é dificilmente os pacientes que se operam conosco têm que ligar para tirar dúvidas. Tudo está lá escrito. E uma dessas partes é isso. Durante um mês, ou até 60 dias, pode vir essa secreção amarela. Esse muco espesso. Isso chama-se fibrina. Fibrina quer dizer, o reto que está um pouco aberto lá dentro, misturado com as fezes. Esse processo elimina uma secreção amarela espessa que parece um pus. E é a fibrina. Faz parte do processo cicatricial. Então, não se angustie em relação a isso. E outra coisa muito importante. Muito importante. Que é o que o pessoal se angustia muito. Na mesma maioria dos colegas, e eu me incluo nisso, eu deixo uma coisa chamada áreas de drenagem abertas na região de fora do ânus. Aqui estão ânus. Assim fica mais fácil. Eu deixo uma área aberta de um lado e duas do outro lado. São umas canaletas. Eu sempre digo para o paciente, isso não é cirurgia. A cirurgia foi feita lá dentro. Isso aí é para não precisar ficar com dreno. Tudo que precisar sair de secreção vai sair por esses cortes. Vamos chamar de cortes para entender. Às vezes os pacientes ligam e dizem, mas eu estou com uns cortes abertos. Eu digo, quanto mais lento cicatrizar isso aí, melhor. Mais vai garantir uma drenagem correta para o pós-operatório. Não se preocupa que essas canaletas abertas aí, elas fecham completamente. Criam uma pele totalmente nova. Então, essa parte aberta, que muitos dizem, mas doutor, é isso que me dói. Eu sei que isso é a parte que mais incomoda. Porque a inervação da parte de fora é muito maior do que a parte de dentro. Mesmo nós operando mais dentro do reto, como na parte externa. Eu sei que é onde mais incomoda é a parte externa. Mas não se angustie com essa parte. Não foi errado. O teu médico não esqueceu aquilo aberto. Isto aí é normal. E fica realmente aberto, porque é um local que é muito contaminado. Então, tem que ter alguma coisa para poder drenar. O pós-operatório de cirurgia retonal, como eu já disse, é um pós-operatório doído. Mas se você ter todos esses cuidados, com banho de assento, manter fezes macias, usar medicamentos para uma boa analgesia, cuidar para não ficar muito tempo na mesma posição, cuidar alimentos que deixam fezes ácidas, você vai melhorar em 80% o seu desconforto. E como eu digo para os meus pacientes, cada dia você vai notar uma melhora. E evite durante os primeiros 14 a 15 dias, até o teu médico te avaliar na primeira revisão, de você fazer longas caminhadas e esforço físico. Eu agradeço mais uma vez pela atenção e pela grande audiência do Planeta Intestino em todo esse Brasil e fora do nosso país. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Quem puder curtir para nós aqui, curta esse vídeo. E até o próximo vídeo.